Mais uma atualização que tem que ser Awakening, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como essa atualização está OP. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, madrugando aqui com o Nen, conferindo aí as atualizações. Tem muito, muito evento OP e algumas atualizações pontuais bem da hora também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e bora! Então teremos o Bande da Semana, o DeathTelix, pense seu comentário, um dos melhores personagens do jogo, né? Tem aí a sua build de estratégia, né? De outra dimensão que é muito OP. Tem vários vídeos recentes aí do canal, a maioria dos vídeos de PvP, tipo mais da metade. Eu estou utilizando combinhos de DeathTelix, então galera, tem a playlist de PvP aí um link na descrição pra vocês darem uma conferida, dar uma colada lá, que cara, DeathTelix, quem não tem inspiração pra jogar com ele, cara, eu tenho muita experiência, espero, tenho muita experiência aí com DeathTelix. Eu estou jogando muito com ele, é bem top mesmo. Continuando aqui, lembrando que não vai se juntar na pool de invocações, né? Lembrando também que o Oneiros estará semana que vem no banner, né? Tem esses clans aí também, mas só pra falar que ele não estará na pool de invocações também. Então cuidado! Indo para o nosso próximo tópico, temos a consertar a parede de dimensão. Cara, esse evento aqui, ele é muito, muito OP mesmo, tá? É um evento de gastar vigor, isso, você vai gastando vigor, tem a duração de um mês, uma duração excelente para nós completarmos aí esse evento. E assim, quem não tem muito pergaminho guardado, armazenado, como é o que eu faço, eu tenho, sei lá, 60 mil de vigor mais armazenado aqui na minha conta, vamos ver se eu vou conseguir completar esse evento. Eu vou gastar meu vigor, vou ver o tanto que eu consigo gastar de vigor hoje, talvez no vídeo hoje da noite ou amanhã, eu faço o vídeo o tanto de vigor que eu gastei e o que que deu para pegar de vigor, beleza? Então, continuando, vamos para o próximo tópico aqui. Temos aí a prévia de aniversário de três anos, né? Mas acho que está alguma coisa errada nessa prévia aqui. Mas enfim, é inscrição mensal de reembolso em dobro, né? Esse aqui, se não me engano, é Petun, né? Gato da Fortuna, segunda-feira. E pedido do pistoleiro, também dá para pegar a skin do Sean Gold, free to play aqui, gratuito, muito OP. Criar esperança, esse é o evento que vai chegar amanhã. Então, não dá para saber qual é esse evento, né? Por motivos óbvios, né? Ele só estará disponível amanhã. Mas fica ligado para procurar a Sasha Ruiva, né? Cabelo rosado, sei lá. Temos aprovação de caçada, que ninguém se importa, né? Que eu saiba. E o reino da primavera também, que está com o banner. O reino da primavera é o banner do evento do Lune, tá? Continuando, temos o Runeiro nos duelos sagrados, para vocês verem como ele está OP ou não, né? Talvez você possa esquipar aí esse excelente personagem. Talvez você possa esquipar ele. Ou então, verificar o que você está perdendo também. E o combate para a Jota, bolo de aniversário. Então, PVP e PVE esse mês também. Então, vamos lá. Aparecendo aqui as novidades. Então, Runeiro já está aqui, traduzido aí para a gente, né? Então, top. Não cheguei a testar aqui, né? Para que eu vou gravar o vídeo primeiro. Lembrando que eu vou fazer live hoje de manhã também, tá? Devo jogar aí uma hora de live testando o nosso Shura. O Shura que recebeu o seu buff. Então, eu vou fazer uma nova review dele também para vocês. E deve sair no canal amanhã, tá certo? Então, fica ligado aí no canal para vocês verem a review do Shura. Aqui, o Lune não chegou no chinês. Normalmente chegaria na atualização do chinês. Não está o Lune aqui. Então, né? Por motivos óbvios, não teremos live do Lune também. Mas seria live do Shura, Divina e do Lune. Agora vai ser somente do Lune, ok? Continuando aqui também. Vamos falar aqui, ó. O Oneiros estará no banner semana que vem, provavelmente. E deve ser de duas semanas. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. Que talvez eu vou tentar pegar dois, duas cópias, né? Do Oneiros. Trezentos fragmentos. É muita gema? É muita gema. Aqui eu apresento uma organização para como faço para você pegar o Oneiros, duas cópias, sem gastar muita gema. Você vai gastar muito, mas menos possível. Se você não tem muita gema, lá fica cálculo para caso algum dia você queira aí verificar como que faz para pegar o custo aproximado de duas cópias por frag, né? Eu espero muito que venha uma cópia, né? Antes do Inter a trezentos frag, para que eu consiga pegar a segunda por amizade. Mas se não for, eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa trajetória toda em vídeo para vocês. Uma cópia no banner ou tentando pegar trezentos frags. Tá certo? Esse aí será a temática da semana que vem. Então se você não ouviu esse vídeo, dá uma colada nos cargos. Eu vou deixar ele aí para vocês. Para vocês verem lá. Tem alguns jogadores que falaram assim, ah, nem mais, é melhor comprar dois livros azuis. Sim, dá para comprar dois livros azuis e mais uma cópia do Oneiros. É porque para quem não tem livro, uma cópia será muito importante. Para quem tem gema, melhor ainda, né? É referente a gastar vigor, eu tenho esse evento aqui também, tá? Onde eu gastei aproximadamente 20k de vigor. E o tanto que eu consegui pegar. Então eu vou deixar esse vídeo aqui nos cargos, né? Eu tenho até ele aqui rolando, né? Opa, deixa eu aqui. Eu vejo os vídeos acelerados. Aí se vocês quiserem ver, eu vou deixar esse vídeo, beleza? Aqui nos cargos também. Que essa é a segunda vez que vem esse evento. E temos o PVP Mili do bolo. Então eu vou fazer o vídeo, talvez, sábado à tarde, né? Eu jogando aqui, trocando algumas ideias com vocês, além do PVP Mili. Porque é muito fácil, né? Então eu devo trazer algumas coisas com o gameplay aqui do PVP Mili. Talvez o gameplay responde e tal. E aí vocês quiserem ver como é que é, nunca viram? Dá uma colada aí, vou deixar esses três vídeos nos cards e bora continuar aqui. Então temos aí o mercado. No mercado temos aqui a Pandora. Pra gente fritar o plugin a tinta e diamante. Lembrando que se você for peito ruim, né? Quiser comprar alguma coisa aqui no mercado. Cara, dá uma colada aí na loja VIP da GT. Que a loja VIP da GT, ela tem ofertas, né? Pacotes diferentes aí, se tiver algum lá. Interessante, cara. Dá uma colada lá pra ver se tem alguma oferta que você possa gostar antes de gastar aqui. Tá certo? Então, né? Eu não vi nada demais assim inicialmente. Aqui, né? Temos alguns bauzinhos e tal. Temos esse aqui de 5 contos, né? Que vem um fragmento e uma gema avançada. Eu não sei se esses 5 contos são interessantes, galera. Eu não sei. Então, seria isso aí. Nada... Só que o do Shijima. O do Shijima tá 5 contos. Legal. Lembrando, Shijima. Ele... Nas minhas apostas, ele ainda vai receber CR esse ano, tá? É Yogi Divino e Shijima pra encerrar o ano aí de CR, tá certo? Então, fica ligado no invocar. Lembrando, o banho é a partir de 10 horas e não esqueça de pegar aqui na loja esteira se vocês não pegaram na rotação da semana passada, tá? Skin aí do Afrodite. Então, continuando novamente, nós temos mudanças no layout aqui também, ó. Temos isso aqui pra abrir... Abra todos os baús. Então, vamos aqui abrir todos os baús. Olha só, dá pra você abrir vários baús de uma vez. Será que eu vou... Tentativas restantes. Aí, ó. Olha só que delícia que ficou agora pra abrir baú. Então, tivemos essa adaptação aqui. Deixa eu ver. Ó, é... Parou, né? Parou, né? É, não parou, não. Então, enfim. Se você não tava querendo fazer isso sem querer, você tá ferrado. Lembrando que é sempre bom você deixar 20 baús, né? Pros eventos de restituição de 13 baús diários. Tivemos outra mudança no layout aqui também, no cóctil de armadura. Nossa, finalmente eles fizeram isso daqui, ó. Já pode passar lá pra frente, ó. Delicinha isso daqui. Gostei demais. Dessa mudança aqui do layout do cóctil de armadura também. Então, ok. Vamos agora para a parte dos eventos. Aqui, então, o sonho de Grow, né? Pra pegar aí o Zohir. Então, campeonato de cavaleiros. Tá valendo? Esse campeonato de cavaleiros. Não, não tá valendo. Acho que vai chegar o campeonato de cavaleiros semana que vem, tá? Segunda-feira. Vamos pra festa do Castelo. Aproveita esse momento pra deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição. E se possível compartilhar. Pô, dá aquela moralzinha pro nem que chegou de viagem. Parando de gravar aí pelo celular também. E bora. Aqui, o evento de aniversário. Eu clico em go, apareceu uma outra página. Acho que não tem nada. É só mesmo algumas coisas visuais pra vocês verem, tá? Ele vai pro Google pra você... Dá uma colada lá sobre algumas coisas. Ah, essa temática aqui deve vir, talvez, semana que vem. Como tela de abertura do game. Milão da Massa. Orfeu da Massa. Sorento, que nada da skin dele ainda. E a Sasha, só de microfone. Aprovação da caçada, que ninguém se importa. Reino da Primavera. Aqui, a gente pode escolher, né? Alguma dessas três skins. E... É aquela coisa. É só pra skin. Se você não tiver nenhuma skin. A GT, ela colocou a troca limitada novamente pra gente. Delicinha. Né? Palmas pra GT aí. Dando a moralzinha. Ela tá se redimindo. Tentando se redimir aos poucos aí. Então, a gente vai falar mais sobre na troca limitada. Então, seria isso. Eu vou guardar, né? Porque vou esperar o Uxel CR chegar novamente. Pra eu tentar pegar no... O CR do Uxel. Essa aqui é a minha cota secundária. Pra quem não reparou. Então, aqui tá pior do que da principal. Óbvio, né? Então, temos aqui novamente o Xion Gold aparecendo. E olha só. Esse evento que delícia. Vai dar um upskill do Kano, né? Pra quem tem o Kano Tudo 5. Mas pra quem não tem o Kano Tudo 5. Que é a grande maioria. Cara, delicinha. É um dos melhores ou o melhor DPS atualmente. Só compete com o Sukiô, né? Sukiô e Kano são os melhores DPS atualmente. De acordo com a minha tier list de atacantes. Você não viu, cara. Dá uma colada nos carros que eu vou deixar a tier list de atacantes aí pra vocês. E a gente vai ganhar um upskill dele. O que você precisa fazer? Vários jogadores sem completar essas missões. Bem simples. Comprar Vigor com 90 diamantes, né? Super easy. É só você fazer aqui, ó. Pegou. Você vai fazer aqui 5 equivocações. Bem de boas também. E depois ali, a última missão. Cadê aqui? É fazer 80 pontos de atividade diário. Então, super de boa. Você vai ganhar nessas muniçãozinhas aqui. Que vai contabilizar para esse evento. E quando todo mundo fazer esse evento. Aí a gente pega aí as recompensas. Então até, sei lá. Domingo, sábado. Ó, domingo. Do segundo. Já devemos pegar aí o cano de gêmeos. Beleza? Aqui é o espaço dimensional. Ô, Ney. Como que eu faço pra pegar isso daqui? Deixa eu até tirar um print pra colocar aqui na capa, né? Então. Esse recurso aqui a gente pega gastando Vigor. Tá? Eu gastei aqui um... Eu dormi, né? Deixei aqui farmando Vigor. E, cara. Farmou Vigor. Pra minha alegria. Eu não sei quantos que eu farmei. Mas aí eu tenho esses itens aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar esses dois aqui. Enviei. Ah, sim. Eu pego aqueles itens pra trocar aqui. E aí eu consegui isso daqui. E aí você vai gastar muito Vigor. Muito Vigor mesmo. Muito, muito mesmo. Pra você encher aqui essa barrinha. Pra você completar essas recompensas aqui. E aqui a gente vai ganhar um Xion do Contra, cara. Muito bom. Uma skin gratuita aí. Para Free to Play. Melhorar um pouquinho aí do seu pavilhão. Uma skin do Xion. Que eu não gosto muito. Mas, enfim. Tem umas recompensas ainda bem interessantes aqui, ó. Um volume de habilidade do cano, cara. Ah, esse aqui, na verdade, é o novo baú do PVP. Ó, da troca limitada, galera. Então, quem não pegou o Feu Hippie. Eu acho que a maioria não vai sentir falta. Porque nós temos o cano de gêmeos na rotação. Então, teremos o Xion de Virgem na nova rotação. Xion Sapuri, cara. Xion Sapuri. Ayakus de Garuda, que é OP demais. OP demais. Um dos melhores controles com cano divino. Xion Divino, que, ó. Delicinho, Xion Divino. Tá muito bom também. Temos aí o Escorpião Divino. Que nem CR tem. Você sabe o que quer dizer isso? Eu falei pra vocês que o Milo Divino deve chegar em janeiro barra fevereiro, né? Que a skin dele, eu acho que é do ano novo chinês. Que acontece no final de janeiro. Então. Ó o Milão aí. Pandora, né? Aqui eu não sei que Pandora é, mas... Deve ser a Pandora Curandeira. Ixi, um MM. Então, sim. Cara, essa rotação tá incrível. Essa rotação aqui tá incrível. Há geminha, né? Pra gente pegar aqui esses upskill. Mas eu vou começar a trocar do cano de gêmeos, cara. Tá muito OP esse evento. Aqui, você também vai conseguir farmar, né? Você vai farmando aqui pra trocar. E você vai farmando aqui pra ganhar pontos pra pegar esses baús aqui. Então, tá muito da hora. E aí, você pode pegar mais essas recompensas aqui. Você vai enviando. Você vai pegando mais... Eu acho que você vai enviando e pegando mais essas recompensas. Mas agora... Não sei como é que faz pra pegar essas de baixo, não. Eu acho que você vai, quando preencher esses albos aqui. Na medida que for enviando. Ou a galera colecionando aqui no baú. Em algum momento, a gente vai clicar em enviar e preencher esse quebra-cabeça. E devemos ganhar, talvez, alguma dessas recompensas aqui abaixo, aleatório. Tipo, gold, sabe? Muito OP. Agora, nós vamos para recompensas, né? Porque aqui as recompensas também estão muito da hora. Aqui, a gente pode pegar a carta inteira, tá? Não é um upskill. Então, se você não tem algum desses personagens. É a oportunidade pra você já desbloqueá-los, tá? Então, a gente tem o Shun-MM. Temos o Death Tool. Temos o Ikki, de Armador Divino. Que é muito OP pra quem tá começando a conta, né? Aquele, ó, melhor personagem pra iniciar o game. Temos o Shun de Armador Divino. Que é top. Shijima. Shun Sapuri. Ayakos. E Kanon de Gêmeos. Então, assim, todos já estão na PUC, né? Mas pra quem tem conta iniciante aí. Melhor opção é o Ikki. E depois do Ikki, pra upskill, seria o Kanon de Gêmeos, né? Uma das melhores opções. Kanon de Gêmeos e Shun-MM aí. As melhores opções, tá certo? Lembrando que ambos é bom despertado, né? Mas o Kanon é OP despertado. Então, cara, tá muito show. Dá pra você pegar um baúzinho. Lembrando, desafio restante. Você só consegue pegar a quantidade de vezes que está restante. Então, teremos aqui um baú. Pra galera que tá precisando aí do baú. Que não, aparentemente, não é um baú de seleção. É somente um baú que vem uma peça garantida. Porém, aleatória. Esses baús aqui, eu gosto de pegar quando você não tem um personagem, né? Porque você tem mais chance de não vir uma peça repetida, né? Pelo menos, é a forma que eu utilizo esses baús. Porque, ah, tá faltando uma peça para pegar aqui o Ayakus. Aí só vem peça repetida. Aí é pai. A última peça, eu espero a cada três meses aparecer na troca limitada. São três restantes também. Temos aqui flores, né? Que são três restantes de buquê. Inclusive, saiu o vídeo do Mixer de Flores também. Eu vou deixar o vídeo do Mixer aí nos cards pra vocês. Que é quando você fecha aí o level máximo dos templos. E você pode selecionar personagens pra pegar atributos extra. Então, se você nunca viu isso aí. Cara, dá uma colada. Que eu demorei quase três anos pra desbloquear. Então, vou deixar nos cards junto com a tier list de atacantes também. Que eu citei para vocês. Continuando aqui, temos o Livro Azul. Que também é uma prioridade. O Livro Azul aqui, né? São mais dois aí. Muito bom pra quem tá querendo, faltando o Livro igual eu. Pra pegar o Oneiros. Ainda temos o Shuri Divino, né? Lembrando, vai ter live dele já já. Temos aqui também, esse daqui é fragmento. Nossa, só fragmento tosco. Poderia ter algum personagem exclusivo aqui. Mas, infelizmente, aqui a GT não brilhou, né? E é isso. Temos aqui flores. Temos aqui ouro e cálculo. Pra quem precisa despertar. Flores é sempre o mais importante, tá? Mas, é... Cada um vê aí o que você faz com a sua conta. Citar ativos diário aqui também, ó. Eu recomendo vocês pegarem aqui, ó. Diariamente. Flores. Ó, um fragmento de Livro Azul. Você vai conseguir um livro. Só desse jeito aqui. Você vai gastar 30 dessa parada pra pegar um livro. Então, vai sair mais barato do que esse daqui de cima, tá? Do 4T5. Então, seria isso. Mas, eu vou fazer o vídeo aqui do gerenciamento pra vocês. Também vou falar mais sobre isso no vídeo, tá? Deve sair hoje à noite. Temos o evento de compartilhar. Vai dar muitas recompensas da hora, né? Uma gema só pra compartilhar. Então, vamos pegar aqui a gema. Pegando aqui o Oneiros, né? Esse evento veio no chinês também. Pra quem acompanhou meus vídeos das atualizações do chinês. Só as recompensas que mudou. Que, por exemplo, isso aqui nem existe no chinês, tá? Esses dois itens aqui. Então, continuando. Todo dia você vai vir aqui compartilhar e pegar alguma recompensa. É a recarga, né? Que é o Pichuim. Tal. Troca limitada. Então, vamos colocar aqui a troca limitada também. Temos o baú do cano flopado, cara. Mas, aqui, eles diminuíram o preço. Isso aí é muito bom. Eu não gosto desse evento. Não gosto desse baú. Acho ele muito caro, né? Ter que ser peça garantida. Aqui é... Pode vir a A e B, né? Então, pode vir a Kátia e o Shun. Kátia e Shun. Então, é horrível. Mas, só que sabe que eles diminuíram o preço. Era esse o preço mesmo? Seis gemas? Ou era oito? Eu acho que era oito. Ou eu tô viajando. Agora, buguei. Deixa aí nos comentários, tá? Aqui, então, temos o baú, né? Atualizadíssimo com os personagens. Delicinha demais esse baú. De resto aqui, ó. O que nós podemos utilizar é esse daqui. Top das galáxias, né? Então, eu vou juntar, né? Lembrando que é ideal você ir com pelo menos uns dezoito. Pra garantir a skin que você deseja. Então, se você não vai interar dezoito, vai dar nem tentar. E dá pra trocar até domingo. E temos o baú aqui com peça garantida do cano, né? Deixa eu ver aqui. Baú, esse aqui de gemas exclusivo. Esse aqui não é peça selecionável. Aqui eu acho que não é peça selecionável. Então, é muito ruim. Se fosse peça selecionável, normalmente, é o desenho da armadura, né? Então, esse aqui que deveria ser da hora. Mas eu não pago mais de 15 gemas nesse. Esse aí seriam os eventos de hoje, tá, galera? Muito bom o evento de farm de vigor. Tá, assim, de parabéns. Pra quem economizou vigor aqui, ó. Tesouro do santuário e tal. Escavar tesouro. Vai conseguir farmar bastante. Quem não economizou, né? RIP total. Na minha conta principal, vocês vão ver o tanto que eu tenho. Não sei se eu vou conseguir farmar tanto, assim, no primeiro dia. Mas o que eu consegui, eu apresentei aí pra vocês. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Para mais vídeos que estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards, né? Todos esses cinco que eu apresentei aqui no vídeo. E comenta aí quanto de vigor que a gente enche aqui. É um de vigor a cada cinco minutos ou estou errado? Comenta aí também, que aí talvez eu faço um balanceamento aí sobre isso. E verifico o tanto de vigor que a gente ganha por dia. E aí eu tento fazer essa matemática na apresentação do vídeo do espaço dimensional. Fechou? Vou ficar por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho